Com vocês agora, a Companhia Teatro de Máscaras. Boa noite a todos! Agora nós vamos ter uma apresentação, um pequeno pote, do que é uma noticina de Tiago. Na verdade é um espetáculo chamado Feito, Sucesso aqui em Valdeira, que conta a trajetória de uma trupe de noticineiros e que se coloca no Tiago. Então aqui é uma amostra, a gente vai fazer cinco minutos. Então tem terços soltos, são prazes soltas, é como se fosse o primeiro dia de aula de uma trupe de Tiago aqui de Itacoaçu. Muito obrigado pela atenção e com vocês. Feito sucesso aqui como eu. . 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 E o nome brilhando E o nome ao partido Ao querer cantar Ao querer dançar A igreja está Onde é a resposta pra tirar Mas em meus destinos vou poder dançar Num show de cores e cinemas Onde é o nome Aos sonhos meus Sucesso Sucesso aqui morreu A vida de televisão Revista azul Ai! Meu costume É o sorriso A verão de jornais Tavis Pratt Rio Pratt Inicia toda Vida em paz Acabem de vocês Com a próxima Comissão Luz! Câmara! Ação! Eu vou mudar Eu vou seguir Eu vou ganhar E conseguir E conseguir Será que algum dia Com a próxima Como eu seria Meu sonho Acontecia E eu direi Que vai Mamãe Papai! Ai! Agora mesmo está Acabala Eu vou passar Sucesso aqui morreu Acabala Eu vou passar Sucesso aqui morreu Não Isabela Ana Cadu É Cadu Colocar E Abelardo E o senhorzinho Pode pisar lá Por que está saindo de fora? Ué! Ninguém me deu nada Vai! Coloca logo essa camisa Fica igual a todo mundo Toma aí Calma aí mulherada Boita calma nesse momento Vamos lá Já está vindo em porta? Estou botando Está vendo não professor? Eu estou Vamos lá Então continuando Gabriela Moira Graçadinha É Ei Mãe Iago Presidente Mãe da Paula Minhainha Júlia Minha Vamos lá Boa Ana Natália Gabriela Já Gabriela Falei? Já Então vamos Olha agora Gabriel Muito bem Assim que eu gosto Garoto Carla Isael Tá Então Assim Olha só No próximo momento Eu gostaria muito Que o senhor deixasse O seu aparelho sonoro Do lado de fora Na sala de aula Tá Eu até deixaria isso Pra que não fosse tão chato Isso aqui meu filho Isso aqui não é chato não Isso aqui é uma oficina de teatro E pra ficar nessa oficina Eu vou logo avisando que vocês têm que saber seu texto Vão ter que saber suas coreografias E o senhor vai ter que estar afinadíssimo do dia do espetáculo Seu tais Não é eu hein Mas agora me fala Por que que resolveu fazer então oficina de teatro Porque ela resolveu fazer então oficina de teatro Porque ela resolveu fazer uma oficina de teatro Se aquecer ou se aquecer e ficarem prontos na hora marcada Vocês viram aí no dia do feste que eu selecionei mais de duzentos atores Agora eu posso substituí-los na hora que eu quiser Sabe por quê? Porque o Brasil tá aí ó O Brasil tá aí com milhões de pessoas que dizem atuar Mas o mercado de trabalho não suporta nem 10% desse mercado Tá? Ao resto das pessoas O resto tem vídeo comercial pra pagar o velho E tem pior ainda Tá? Tem gente que vive servindo mesa Arruma a casa dos outros Todo mundo com a maior esperança E também Não vão achando que talento basta pra vocês terem sucesso não É preciso perseverança E acima de tudo Estudo Quem não estuda Não chega ao lugar nenhum Eu vou dar uns minutos de intervalo e vou procurar aplicar um exercício Oi Oi Nossa, é tudo louco É Prazer Júlia Rodrigues Por que essa tá? Ai Só lembra a Marmela pede a meu lábua? É Nossa O que é sua conta da minha vida? Hoje eu vou falar do trabalho dela Não Mas eu vou fazer um trecho pra ela Ah, sim Não precisa ver qual ela mora aí Bom Oficialmente ela mora Mas ela tá sempre por dentro É um país Ela recebe para os quadratéis Mas ela prefere ficar em casa de amigos Pra poder mandar diárias pra mim pro doutor Ernesto Quem acha que o quadrat? Não É o meu analista Quem quer ter as coisas ali? Ah Alguns problemas É bem difícil estudar Que problemas? Mulheres Eu vou sofrer Sofrer E as atras de seu lado Não Vem Eu vou sofrer Vem O que é isso? Vem Prazer Vem Eu vou pegar a britain Eu vou jogar Eu vou Juntar Eu vou sofrer Vem Tem gente que gosta de simbra, é ou é? Não tem o que quer. Ele sorri pra todo mundo, é ou é? Pode ser que ele não tinha todo. Mas ele tem que comer assim. O que é? Oito. Sete, comendo a saída. Desculpa. Oito, quatro, dois, quatro, sabe? Então, tudo aí, se você não é de credação. O maior maluco que eu tenho, é o seguinte. O pior é que você não vai fazer a sua companhia. Ai, galera, descapelada, eu tô fora. Você que é muita sérvia, você não tem a coragem. Ai, detesto. Abaço, detesto, né? Calma, você só pode fazer. Alguém, eu sou o Marcos. O que é que ela ocorre? Ela sai de casa aí. Um, dois, três, cinco, oito. Um, dois, três, cinco, oito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau.